todos. Toda honra e toda glória a Deus, né? Eu disse isso aos atletas de que nós preparamos o jogo. Eu sempre digo de de que a vitória ela não acontece nos noventa minutos, ela é preparada e do empate que tivemos contra o Havaí no vestiário a gente já começou a preparar o ambiente, a atmosfera, eh as jogadas em função do estudo feito e aí eu quero parabenizar toda a comissão de o staff permanente do da equipe do Vila Nova, né? São profissionais extremamente competentes, eh de boa índole e que estão muito dispostos a entregar muita coisa positiva pro pro Vila e eles me municiaram de informações. Alexandre Lopes na parte física, né? O Rafinha, eh o João na 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 análise, né? E e o Edson Borges meu auxiliar foi determinante numa numa situação estudada que no pré-treino de ontem ele me me posicionou numa condição da equipe do Mirassol, né? E aí nós vimos o analisamos o vídeo e montamos a jogada do tiro de meta. O segundo gol foi originado do treino de ontem montado por uma jogada estratégica, mas eh é mérito totalmente dos atletas, porque não existe eh eh onze que que se conquista uma vitória, né? Aquilo que eu falei na na coletiva aqui, um grupo pra chegar a um objetivo grande, não são os onze iniciais, a gente precisa de um elenco de um grupo e o elenco do Vila tá mostrando isso, né? Hoje foi, foi incrível, porque nós tivemos que mexer ali no Léo que sentiu no último jogo, entrou o Marcelinho, eh nós tivemos ali o Juan, né? Pra causar desequilíbrio e depois a entrada do Dantas, eh resguardamos um pouquinho Neto, né? Mas volta a a pedir ao torcedor que continue com essa vibração, continue jogando conosco aqui, porque agora faltam sete jogos aqui dentro do sete vitórias aqui dentro do é muito difícil de que não alcance o acesso, né? Claro que tem os jogos fora, mas sabemos que aqui dentro nós temos que ser forte, o torcedor tem feito essa diferença, mas eu peço essa colaboração pra que não crucifique e não pegue nenhum jogador pra crescer. Vamos juntos, vamos juntos, deixe o que aconteceu de erro ali pra trás e a do momento que eu assumo pra frente, vamos vamos jogar todo mundo junto que nós vamos precisar, mas mérito totalmente dos atletas, os atletas têm mérito total porque confiaram, acreditaram, executaram aquilo que foi trabalhado e com muita muita clareza, né? Os atletas condicionaram o jogo e o segundo tempo que a gente preparou por uma situação de contra-ataque de transição, até tivemos duas ou três situações e não alcançamos, mas também não sofremos, né? E aí os dados acho que mostram bem isso como eh eh o modelo de jogo, né? Nem sempre aquele que tem a maior posse de bola sai vencedor, mas aquele que é mais efetivo é que alcança a vitória. Então quero parabenizar os meus atletas, parabenizar todo o elenco, não os onze que iniciaram, mas todo o elenco pela vitória de hoje passou muito pelo vestiário. Ô Marquinhos, boa noite, Pedro Henrique Heninho da Rádio Bandeirantes, me lembro que até depois do jogo contra o Havaí, né? Eu questionei a respeito da intensidade da marcação pressão e o senhor identificou naquele momento que tinha que começar jogando assim. O Vila hoje do primeiro tempo foi exatamente o time que a gente e também a torcida acostumou principalmente no primeiro turno nos grandes jogos. Foi realmente um trabalho que você identificou que o Vila precisa começar a a jogar dessa maneira desde os primeiros minutos e eu queria que o senhor eh explicasse a mudança da volta pro segundo tempo. Foi uma estratégia recuar um pouco e chamar o Mirassol pra trabalhar no contra-ataque? Bom, primeiro em relação a a marcação em bloco alto, né? E essa identidade do Vila, né? Jogando dentro de casa ou fora, a gente identificou isso, aquilo que foi construído com o modelo de jogo e é a forma como eu gosto, as minhas equipes marcam em bloco alto, a primeira linha batendo lá no meio campo, empurrando a segunda linha pra atacar a marcação e os atacantes com muita intensidade na pressão sobre a bola. Então a gente identificou sim que o tanto o jogo quanto o Juventude e o Havaí nós não fizemos, por isso que sofremos o primeiro tempo, o segundo tempo conseguimos ajustar, né? E colhemos resultado desse trabalho de vestiário. Nesse jogo foi importante a conversa com os atletas e a execução do trabalho, né? Ante ontem nós no CT executamos exatamente o que precisava ser corrigido que era voltar nessa marcação de intensidade de bloco alto e eles fizeram, né? Se entregaram ao máximo e o resultado apareceu, né? E em relação ao intervalo, nós sabíamos de que com dois a zero, a equipe do Mirasol se lançaria à frente. E aí eu quero também ressaltar o excelente trabalho do Mozart, porque é uma equipe muito bem treinada, né? Pelo tempo que ele tá lá, ele completou, se eu não me engano, um turno, né? Na rodada passada e o jogo de hoje acho que voltando o retorno, tendo praticamente o retorno iniciado hoje com ele, e um trabalho muito bom, um time sabendo as movimentações pré-definidas, nós conseguimos anular o Gabriel, conseguimos anular o Chico, né? O Danielzinho e a bola não chegava neles. Então a gente conseguiu fazer essa leitura e no intervalo a gente trabalhou realmente até por questão de 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 jogos em sequência, é reduzir o campo e jogar em transição. Entanto que o Brito acabou entrando no decorrer da partida pra que pudesse ter essa transição, o Dantas pra poder suportar e segurar o jogo um pouco mais lá na frente e o Cristiano pra que desse essa transição de defesa pra ataque, né? Encontramos duas a três bolas, precisa ser melhor trabalhado, não deu tempo ainda pra fazer esse trabalho de transição com o grupo, mas eu quero parabenizar porque eles tentaram, organizou, nós não sofremos, né? O o Mirasol teve maior oposta no segundo tempo, teve maior volume intermediário, mas eh eu acho que até mesmo mais efetivo no segundo tempo nós tivemos na transição duas ou três, mas precisa ser melhor trabalhado pra ser melhor executado, mas sim nós trouxemos uma uma estratégia, né? Pra reduzir o campo, cansar menos e tentar fazer o terceiro, quarto gol numa situação de transição. Marquinhos, eh, sobre sobre o seu comando, né? Duas vitórias agora, o empate, o time fez a parte dele, voltou ao G4 e agora, claro, né? Vai cercar os concorrentes aí no sábado, mas a importância, né? Dessa, dessa vitória em casa, do time voltar a essa quarta posição e já vislumbrando esse jogo tão importante, né? Contra o contra o Criciúma, o Donato, acho que passou vinte rodadas aí pendurado, levou o cartão agora, já é um um desfalque pra essa partida, mas queria que você falasse aí da importância desse jogo, se vai secar os concorrentes no sábado e já e já pensando aí nesse nesse confronto direto contra o Criciúma. Uma vitória importante, eh, eu digo que dentro de uma competição tão longa como é a série A ou a série B de trinta e oito rodadas, você tem que saber estrategicamente jogar pequenos campeonatos, né? E aqui já tava muito bem definido, muito claro isso. Então, nós temos as nossas metas, independente, eh, dos adversários, nós temos que buscar vencer as nossas competições e desde que eu assumo, são todos jogos aí, praticamente de confronto direto, né? Foi assim com Juventude, foi assim hoje com Mirasol, será assim quanto Criciúma e o Havaí numa, numa ascensão desde a chegada do Barroca. Então, foram jogos difíceis, eh, no tabuleiro de xadrez, as pecinhas sendo mexidas, porque enfrentei grandes treinadores, né? Foi assim, eh, pelo Juventude Carpini, foi assim o Barroca e agora o Moza. Então, pra mim, é muito rico isso, é, é, faz com que o treinador desse lado tenha que estudar, tenha que trabalhar, tenha que evoluir. Então, são embates, eh, eh, importantes, né? Que fazem o profissional crescer. Mas não vamos ficar ninguém, essa é a verdade, que nós temos que continuar na nossa caminhada, eh, vencendo os jogos pontuais, que vão ser vencidos, dentro da nossa competição interna aqui, que nós temos muito bem claro, muito bem determinado. E aí, eh, se for da vontade de Deus e nós seguimos aí com essa batida, com essa pegada, com essa entrega, lá na trigésima oitava rodada que eu tenho falado, não adianta você pisar o campeonato inteiro no G4 e na trigésima oitava tu tá fora. A gente tem que ter equilíbrio, né? Na trigésima oitava avistando entre os quatro, eu diria que é um título conquistado, né? E eu quero agradecer os torcedores, eu acho que eu faço aqui uma uma ressalva positiva, eh, pelo que a torcida fez do primeiro a oitimo minuto, da primeira a última bola, o quanto comemorou, o quanto vibrou e nós precisamos dele. Eu acho que independente do horário, independente do adversário, independente do momento na tabela, nós precisamos do nosso torcedor. Então, essa mensagem é pro nosso torcedor que venha, que compareça, porque o que nos motivou a vir pra esse desafio não foi financeiro, foi justamente, eh, esse grupo, essa entrega dessa diretoria, do Hugo Presidente, do Frontine, eles foram muito leais, muito sincero, muito honesto, mas em especial o que eu vivenciei em dois momentos contra o Vila Nova. Foram duas Copas do Brasil, uma saindo classificado daqui no jogo de Serra Dourada com juventude e uma sendo eliminada aqui no Obo e a torcida me chamou muita atenção, então nós precisamos de você torcedor junto conosco, né? Independente, venha, pode até não ter gostado do jogo, eh, deixe pro final da partida pra fazer suas reclamações, mas esse grupo merece, eh, você junto conosco, jogar, incentivar, essa sinergia, arquibancada, campo, nós sentimos ali, o torcedor é preciso e o jogador sente, então é importante estar junto nessa caminhada aí, precisamos de vocês. Ô Marquinhos, o Vila já jogou com dois centroavantes, já jogou bem ofensivo com quatro atacantes e hoje a gente viu uma formação tradicional quatro três três com o Lourenço que geralmente seria o segundo volante como terceiro jogador de meio campo. Foi uma formação assim que você já pensou também para o próximo jogo? Porque lá o Vila talvez não precisa, não tenha como se expor tanto, né? O Criciúma eh usa o Heriberto Rios como o Vila usa aqui, né? A galera fica muito perto, é uma pressão muito grande, então eh você fez essa formação pensando nisso também é uma necessidade para o próximo jogo de ter um meio campo com mais marcação e outra aqui pra fechar o Henrique Almeida só reclamando, não da substituição, mas acho que o time recuou muito, como é que foi a conversa ali na saída dele? Uma vitória dessa tão importante, eh eu acho que é uma situação que não precisa ser polemizada, eu creio que ali na saída do Henrique não foi na verdade o que ele tava na saída dele, não foi pela pela saída do jogo, né? Foi justamente por uma ação que ocorreu eh lá do lado do 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 Marcelinho em que nós não acabamos não ajustando a marcação, né? Que ele cobrou e não houve o ajuste que nós tínhamos falado no intervalo, foi só isso, mas nada de polemizar, pelo contrário, né? O Henrique eu conheço desde os quatorze anos, né? Foi eu quem o aprovei lá no Atlético Paranaense, depois ele veio pro São Paulo, né? Eu levei pra seleção brasileira, sub vinte, ele foi eleito o melhor jogador do mundial sub vinte, né? O Oscar foi o artilheiro na oportunidade, no mundial sub vinte dois mil e onze, se eu não me engano, depois trabalhamos juntos, eh no Curitiba, eh eu levei no Américo, então conheço bem e sei do potencial dele, né? E ele tá numa crescente, né? Assim como todos os demais jogadores. Então a gente eh jogo a jogo a gente vai montando a estratégia, eu vou conhecendo cada jogador eh individualmente dentro das suas características pra que a gente possa aproveitar o melhor deles e aí o grupo fomentar e qualificar e evoluir, né? Acho que individualmente você evoluindo o atleta, não só o atleta, mas a pessoa, eh acho que coletivamente como grupo a gente acaba canhando. Então eu tenho feito isso desde que eu assumi a cada rodada eu vou eh melhorando, né? O conhecimento desses atletas procurando utilizá-los da melhor maneira dentro de estratégia de jogo, né? Eu acho que futebol tem que ser enxergado dessa dessa maneira, é modelo e estratégia, independente da 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 4-3-3, 4-2-3-1, eh 3-5-2, porque tem dois momentos no futebol, que é com a bola e sem a bola. Então o nosso time sabe hoje muito bem daquilo que eu quero com a bola e sem a bola. E eu acredito que a cada jogo a tendência tá evoluindo, né? Tá melhorando e agora um jogo difícil, como bem colocou, o Criciúma é muito forte lá dentro do Heriberto Rios. O Tencate tem feito um trabalho de dois anos à frente do comando, pegando o time lá na segunda divisão do Catarinense, na série C, né? Levando pra primeira divisão, conquistando título, né? Eh eh colocando o time na série B, ano passado foi postulante o acesso, esse ano tá sendo novamente, é um grande trabalho, eu conheço desde as categorias de base, quando eu comandava o o atlete paranaense no Irati, depois eu no Curitiba e no Londrina, né? Disputamos eh título estadual, inclusive, né? Eu no Curitiba e no Londrina, então nos conhecemos bem, né? Um grande treinador, um grande caráter, é um amigo e vai ser um embate difícil, mas estamos preparados, perdemos donato, né? Mas aquilo que eu digo, eu não lamento o atleta que sai, eu valorizo aquele que entra, eu acho que o Marcondes é um atleta que tá preparado, os dois Iagos, seja o Iago Seno, o Iago Mendonça, são profissionais que chegaram bem, né? Então a gente vai, tem aí esses dias aí pra, né? Fazer a leitura, tomar a decisão, que Deus abençoe, que possa ser a melhor decisão em pró do Vila Nova, mas todos estão preparados e o grupo tá cada vez mais fortalecendo e ficando cada vez mais fechado pra entregar ao torcedor, ao torcedor um grande resultado ao final da temporada. Vamos na nossa caminhada, jogo a jogo, pra que possa na trigésima oitava, colocar o Vila entre os quatro. E até em cima disso, Marquinhos, dessa questão, né? Do objetivo, é cara, cê chegou e foi assim, foi muito atribulado, né? Pra você questão de, é, faz duas sessões de treinos e estreia, faz três sessões e estreia, é, e vai pro segundo jogo, mais quatro sessões e jogo e agora vão ser mais três ou quatro pro Criciúma, né? E aí depois respira. Qual a importância disso pra você, que embora não tenha chegado anteontem, mas assim, não teve nem muito tempo pra respirar. Qual a importância disso? Pensando nessa questão de lá na frente, você ter esse espaço aí de quinze dias, depois, doze dias, né? Depois do Criciúma, pra você até conhecer melhor a característica de alguns jogadores, trabalhar variações táticas, qual que é a importância disso? Pensando no objetivo do Vila, Marquinhos. Muito bem observado, eu acho que justamente pra que se possa, que eu gosto, né? De tá trabalhando com com dois a três modelos de jogo em sistemas diferentes. Então, vai ser um tempo é necessário pra que a gente possa fazer as correções, pra que a gente possa também recuperar alguns atletas que tão com uma minutagem alta e aí a gente já começou a rodar alguns pra se possa equilibrar, né? E ter um time intenso sempre. Eh e esse espaço de doze dias, acho que um, dois vai ser pra recuperar, nós vamos ter nove tirando menos dois pré-jogo, vamos ter sete dias, é uma semana. Que no futebol brasileiro, isso é uma pré-temporada, né? E a gente sabia do desafio, né? Acho que quando o Frontino me ligou, o Hugo me ligou e quando eu disse a eles a maneira como o Vila jogava e a maneira como eu gostava, acho que encaixou e os resultados têm demonstrado isso, né? Então, eu sou um profissional que eu amo futebol e quando eu não tô à frente e no comando das nenhuma equipe, eu tô estudando. Eu não tô de férias, falo que férias de treinadora é no sofá com controle remoto e um caderninho, uma agenda anotando tudo, série A, série B, série C, então tem um banco de dados com as minhas anotações, táticas, técnicas, né? E isso ajudou muito. Quando eu chego no Vila, eu já conheço o elenco eh estudado, a gente consegue dar uma continuidade, uma evolução da equipe, né? E esses nove dias eu diria que nós teremos as sete a nove vão ser muito bons pra que os atletas também possam ter esse entendimento de que eu chamo de quebra de sistema durante o jogo, né? O jogo é fracionado, hoje o Mirassol pelo tempo de trabalho do Mozart nos colocou numa situação, numa condição muito difícil na volta do intervalo, que ele estruturou um três, dois, cinco, né? Empurrou uma linha de cinco em cima da nossa linha de quatro e aí eu tive que reposicionar o o Ralf, mesmo não ter treinado essa situação e aí é o que eu falo pra eles, eu vou cobrar aquilo que nós treinamos, então se acontece alguma situação ali, a responsabilidade seria a minha, não deles, né? Então, e aí é porra, é mérito dele, desculpe a expressão, mas é mérito deles, é mérito dos jogadores atrás desse grupo que o brilho no olhar deles tá tá muito muito bonito de se ver, é difícil sempre é encontrar um grupo tão coeso e sabendo daquilo e aonde quer chegar e daquilo precisa ser feito, então o grupo tá de parabéns e eu tô muito orgulhoso e motivado com o trabalho aqui no Vila. Marquinhos, pra fechar a sua entrevista, eu até observei que se me parece que no primeiro tempo teve um lance ali que a bola, que o jogador do Vila tirou uma bola pra lateral, você vibrou muito, né? E agora na saída, depois dessa vitória, como naturalmente tem que ser, só olhou pra pra aqui bancada, né? Só bate no peito, deu um abraço muito apertado no no presidente, no Hugo aqui na saída e saiu pro vestiário vibrando muito, eu fiz até esse relato ao vivo aqui na Bandeirantes. Queria que o senhor abrisse o coração agora, com pouco tempo, o senhor tá comandando o time do Vila e falasse desse espírito vilanovense que o senhor já tá incorporando. O time do Vila, a torcida é gigantesca, é uma torcida que sonha em chegar a uma primeira divisão. O senhor sabe do peso dessa camisa, o que tem sido pro Marquinhos ser o técnico do Vila? Eu agradeço pelas palavras, né? E agradeço pelo senhor, mas senhor é Jesus Cristo. Então, assim, pode tratar normal, não tem essa situação, né, Carla? E e assim, eu sou sou muito grato ao Hugo, ao Frontier, né? Porque né? Tinha dois, três nomes de grande treinador, grandes treinadores e aí eles foram muito claro, muito transparente comigo, como eu falei na minha na minha chegada, aconteceu não dando certo com um, com outro, acho que Deus eh prepara tudo no seu tempo e quando eu tive a oportunidade de de fui convidado pelo Hugo, dois mil dezesseis, dezessete, eu não pude e não gosto de quebrar contrato, acabei não saindo do clube qual estava, mas sempre acompanhei e torci, né? Por aquilo que o Hugo vem fazendo desde a sua chegada aqui no Vila Nova e acompanhando, e é uma é um time, uma torcida de massa, né? Como você bem colocou, carente de grandes conquistas e isso me motivou, no entanto que a conversa eh com o Frontier não durou três minutos, eu não pedi um real a mais daquilo que foi proposto, eu não negociei contrato, eu aceitei o desafio, eu negociei e isso pra mim é um é um um orgulho muito grande, eu agradeço ao Hugo, ao Frontier, né? A torcida do do Vila como me recebeu aqui, me abraçou, essa é a verdade, assim, é difícil, né? Um treinador chegando eh no no momento turbulento e fora de casa contra o Juventude, depois tem o empate em casa e a torcida abraça, e quando eu entro hoje no campo, o torcedor gritando nome, o torcedor incentivando, isso é motivador e eu sou um treinador muito enérgico na beira do campo, eu sou chato, eu falei para os outros, eu sou chato, eu cobro, né? Treinamento em jogo pra mim é guerra, né? A minha família depende disso, então eu sou sou apaixonado por futebol, mas amo vencer, então não negocio resultado, pra mim futebol é só tem uma verdade que é vitória e aí a gente trabalha em cima disso, então tive lá em cima, né? Estive aqui embaixo na Série C, a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo no futebol a o caminho conturbado como é e a gente acaba atirando lições e eu perdi minha mãe fazendo dois anos na covid e três meses atrás tive a perda do meu pai e é difícil, né? Mas Deus, desculpa, Deus, Deus, Deus dá força, né? Deus, Deus dá força e e não é fácil você deixar a família, a esposa, filhas e para esse desafio e elas torcendo muito, né? Pelo sucesso do Vila, pelo sucesso do esposo, do pai e eu sou isso, eu sou família, eu sou muito concentrado no trabalho, né? Então, e ver o torcedor ali vibrando ao final, comemorando vitória, isso não tem preço, né? Então, é Pedro, Pedro Marcos, né? Então, assim, tomar um intervalo de dois anos, você perder referências aí é, não é fácil, então é só Deus, para que se possa ter força, minha família, minha esposa, Cris, minhas filhas, Pietra e tal, ela que que dão força, né? E fazer com que a gente tenha força e consiga continuar nesse processo e eu sou apaixonado por futebol, agradeço a maneira como o grupo me recebeu, como o clube me recebeu e estamos aí até, o contrato vai até dia 30 de novembro, né? Para que se Deus abençoar e for da vontade dele e a gente seguir nesse caminho, é entregar ao torcedor uma grande conquista e a grande conquista de uma Série A vai marcar, né? Vai marcar como outros trabalhos marcaram, mas vai marcar sem dúvida nenhuma o nome na história do Vila Nova. Então, é isso que a gente pensa, pés no chão, com muita humildade, muito trabalho, respeitando todo o processo que se tem aqui no Vila, respeitando o torcedor e eu acho que o futebol goiano, acho que é importante, né? É importante, o atleta goianiense já esteve na Série A, o Goiás está na Série A e eu acho que o Vila pisar na Série A, acho que fortalece o futebol goiano. Eu acho que isso é bacana, porque é um futebol forte, né? A gente vê aí a parecidência na Série C bem estruturada, o Anápolis também aí, né? Seguindo a sua caminhada, buscando aí a Série C, então a gente fica feliz, que é um estado que respira futebol, são torcidas apaixonadas, então eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, a porta aberta pelo Hugo, a porta aberta pelo Frontini e eu digo que Deus está no comando, está no controle desse grupo, desse trabalho. Grande